Bom dia Leste e Norteeste de Minas, tchau, silêncio, sol do som, olha que legal, ó. Chegando na hora sagrada, na hora boa, hora do almoço, hein, que horário gostoso. É o BG chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora a gente tem um combinado, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, sobe! É o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço, graças a Deus, né? Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 21 de junho de 2023, lá vai embora o junho, vai com Deus, junho, vem formatura aí que eu tô esperando. E o BG já está no ar, é, hoje o dia é marcado pelo início do inverno, viu, Lamonir? Eu vi que você estava uma encolhida ali na hora que eu cheguei, já começou o inverno. Você viu a hora que começou o inverno, diretor? Onde você estava? Eu estava passando o camarim na hora que virou o inverno, eu senti na hora, eu falei, virou! Quando eu olhei no horário, eu saí, não, na hora eu senti, o corpo da gente muda, não é? É, vai virar ainda, Lamonir, não virou não? O que você mandou eu falar que eu já senti que virou? Nós viramos outra coisa, daqui a pouco nós vamos sentir a temperatura do inverno. A estação mais fria do ano ainda vai esfriar mais? Deus, é mais! Essas são imagens ao vivo nas lentes de Wellington Cunha, mostrando a lagoa do bairro Castanheira de V. É, Cunha, daqui a seis minutos você está lascado aí, menino, não vento, hein? Você está doido! Olha que imagem sensacional! Eu cumprimento o meu amigo Rafael Augusto. Alô, Rafinha! Alô, Isaac! Oi, Isaac, estou esperando você para fazer o mexan aqui da lancheira, hein, fi? É, a Josi, tem uma turma boa no Castanheira. Bruno Marcarini, Josi Marcarini, família toda. Eu tenho amigos desse Castanheira. Elane Rangel. É, viva o Castanheiras! Castanheiras, viva a natureza! Ficou bacana isso aí, hein? Olha que quadro bonito! É o Cunha! É, Cunha, daqui a uns quatro minutos você se lasca aí, porque você vai ter que colocar a blusa, hein? Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Aí, ô meu diretor! E essas nuvens aí, Lamonê? Você me jogou no buraco, falando que já tinha começado o inverno, hein? As nuvens de inverno estão juntando. Mas elas juntam, porque daqui a três, quatro minutos, eu estou marcando a regressiva aí. Tem como vocês me avisarem na hora que já é inverno, para eu falar aqui? Eu vou interromper o que eu tiver a fazer. Ó, começou o inverno, hein? As nuvens estão juntando por causa do inverno essa aí. É, essa fica muito desanimada aí. Frio, junta mais uma na outra. É importante ter comunhão das nuvens também, né? O diretor tem especialista nesse negócio aí, ó. É o DS, está arrebentando aqui. 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 44% e 98%. A gente joga para cima, porque é o balan geral, né? Isso que é abertura. Vem comigo que tem informação no ar, ó. E o balaio está cheio, ó.